Gente, eu quero já trazer uma pergunta aqui para vocês. Eu trabalho com jovens, com adolescentes, e a gente precisa de algumas estratégias para a gente atrair. E muitas pessoas já me criticaram, falando assim, não precisa de estratégia, a própria palavra já basta. E hoje em dia, a época das estratégias, e as pessoas entendem, compreendem um pouco mal o tipo de trabalho. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa pode pegar e falar assim, que absurdo, negócio escuro, do diabo. Tem que dar a Bíblia para o adolescente, para a criança. Fala um pouquinho sobre isso. Então, para essas pessoas que falam que o J5 é do diabo, eu pergunto para elas o seguinte, como que nós vamos alicerçar essa criança que vem com a bagagem? Quando eu digo criança, gente, é juniores, adolescentes. Como é que eu alicerço esse jovem que vem com a bagagem do mundo de Playstation, Xbox, séries de TV, desenhos animados? Olha só. Não tem problema, né? Desenhos animados, ele vem com a bagagem muito grande. Como é que eu posso alicerçar esse jovem sem contextualizar na linguagem dele? Sem a gente ter essa cosmovisão? Não adianta, ele não fica. Ele fica a princípio, né? Mas vai chegar no momento que ele vai voltar para os mesmos... Pelos mesmos coisas que ele fazia antes, né? Pelos mesmos hábitos que ele tinha antes. Por quê? Porque nós não estamos trazendo uma ferramenta que está falando a linguagem dele hoje. Se você me perguntar assim, se eu te perguntar, na verdade, me cita um videogame cristão que os meninos jogam hoje. Não tem. Não tem. Uma série de TV cristã que os meninos assistem. Não tem. Um desenho animado. Uma série adolescente, um... Não tem. Então, como é que a gente vai combater isso? E a gente vê que as coisas estão piorando cada vez mais, né? Eu sou da época de Malhação, uma época feliz de Malhação. Eu assisti Malhação na minha adolescência, hoje não recomendo. Na verdade, eu não era cristão na época, mas o máximo que tinha era um beijinho. Era um ficar, né? Era um ficar bem rapidinho ali e já era um tabu. Hoje eu ouço falar que as coisas estão cada vez piores, né? É, e o diabo, ele já entendeu que as nossas crianças são terras férteis, né? Os nossos adolescentes, os nossos jovens, e eles investem pesado. E nós, como igreja, cada vez mais se escondendo, né? Nos guardando, não vamos misturar com isso, não vamos compactuar com isso. Mas as estratégias é a palavra de Deus que nos dá, o Espírito Santo que nos dá. E através disso, a gente pode ir sem medo. Possamos, que nós podemos nos lançar nesses direcionamentos do Senhor, nessas estratégias para atrair as crianças, para atrair os nossos jovens, os nossos juniores, e que eles permaneçam. E falando sobre estratégia, interessante que, quando se fala de estratégia para atrair as crianças, as pessoas não têm tanta dificuldade de entender que é óbvio que é uma necessidade. Então, por exemplo, a professora vai estar com uma roupa colorida, vai ser muito desenho, muita brincadeira, etc. Para as crianças, ok. Mas quando você vem com uma linguagem de adolescente, parece que as pessoas não compreendem. Você percebe isso? Percebo, é verdade. Porque elas querem seguir um padrão delas, na verdade. Porque o adolescente lá com 12, 13 anos, já acabou as estratégias. Tem que dar a Bíblia lá para eles, sentar no culto. E, gente, não é desse jeito, né? Não, não é. A igreja caminha para um lado, nessa questão de padronizar, e os adolescentes para o outro. Por isso que não conseguem alicerçar, não ficam, né? E a gente estava falando, eu sempre falo nas administrações, dos 9 aos 12 anos, é a fase em que ele vai aprender a palavra, vai aprender a fé dele de uma maneira lúdica. Então, ele vai aprender das histórias em quadrinhos, desenhos, videogames. E o diabo, como foi falado aqui, ele entendeu isso já. Então, quando ele chega na adolescência, ele já aprendeu a fé dele de uma maneira errônea. E aí, quando é a adolescência que é a fase para alicerçar, que ele vai decidir a fé dele realmente, qual fé ele vai seguir, ele não vai seguir a fé que a gente está professando, porque a maneira que a gente está ensinando está chato, está sem contexto, está ultrapassada, e ele não vai ficar. Verdade. Então, os pastores hoje, adolescentes e jovens, estão fazendo isso aqui para o jovem firmar na igreja. Mas, no fim, ele está lá por uma religiosidade, por uma obrigação dos pais, estão lá obrigados. Mas, aquele prazer de estar indo para a igreja, são poucos hoje. Eu sempre falo que a gente tem que tentar fazer com que a igreja seja prazerosa para o jovem. Sim. Agora, vem aquelas pessoas, ah, mas o prazer está no Espírito Santo. A gente sabe disso. Mas, para um adolescente, a gente precisa de utilizar de artifícios para fazer com que a amizade, com que as brincadeiras, a linguagem... Eu até criei ontem, pastores, atendendo a pedido dos jovens e adolescentes, um devocional. Eu criei um grupo no WhatsApp e eu compartilhei o devocional. Só que é um pouco diferente. O nome do devocional é tapa na cara bíblico. E a imagem é aquele meme do Batman dando um tapa na cara do Robin, né? E aí, eu pego as minhas reflexões, só que aquela reflexão assim, arrebentando. Os jovens amaram. Xingam eles. Trocam uma ideia, colocam um rock'n'roll no fundo e tal. Mas, vieram pessoas falando, não, as pessoas não precisam disso, as pessoas precisam da palavra. A gente sabe disso, né, pastor? Tenta explicar isso para quem não consegue entender para a gente. E por isso que é muito importante você ter o chamado, você ser vocacionado. Porque quando você é chamado, vocacionado, o Espírito Santo te dá a estratégia certa para alcançar o público. Para alcançar. Se é a criança, você vai alcançar a criança. Se é o adolescente, você vai alcançar o adolescente. Se é o jovem, você vai alcançar o jovem. Se é a família, você vai alcançar a família. Então, é importante a gente saber qual é o chamado do Senhor na nossa vida. Porque senão, a gente vai ficar batendo cabeça. Eu tenho um chamado com criança. E o Senhor tem me dado graça para isso há 11 anos aqui na Lagoinha. Só no Ministério de Crianças. Talvez se eu for para outro ministério, eu não vou dar tantos frutos igual eu estou dando aqui. Então, é importante eu entender isso. Se eu ainda não sei, eu peço o Espírito Santo para me direcionar, para me mostrar aquilo que Ele quer me usar, na obra que Ele quer me usar, quais as sementes que eu preciso semear para que eu não venha ficar de del em del, de lugar em lugar e não semeando e nem muito menos vou colher aquilo que o Senhor me propôs. E só uma provocação também para a igreja, para aqueles que nos assistem, porque parece que a palavra estratégia hoje está um pouco desgastada. Soa mal se falar que tem uma estratégia para alcançar as pessoas. É trazer o mundo para a igreja. É, e etc, aquele negócio todo. Mas as pessoas esquecem ou então não sabem que isso é um conceito até da missiologia. Um missionário, quando ele vai para uma terra indígena, para uma terra distante, ele não chega com a Bíblia e fala assim, rapaz, o Senhor, eu vim aqui para anunciar as boas novas, senta que eu vou falar. Não é dessa forma, né, pastor? Então existe todo um tempo ali, geralmente dois, cinco, seis anos que fica ali imergido na cultura, aprendendo, absorvendo, estratégias e etc. E é justamente isso que vocês fazem. Paulo fazia isso, né, ao Deus desconhecido, quando ele vai pregar no aerópago, ele observou como eram os costumes, o que eles estavam falando na época, eu disse, opa, vou pregar sobre esse Deus desconhecido. E aí as pessoas ouviram. O que a gente está fazendo hoje é o contrário, a gente quer chegar e evangelizar e pregar sobre o Deus que nós conhecemos e as pessoas desconhecem esse Deus. Como é que eu posso falar que Jesus ama se as pessoas não veem fruto, não veem obra e não veem o meu conhecimento? Por que que Jesus me ama? Elas querem entender, tá, por que que Jesus me ama? O que que eu fiz de errado? E aí essa pregação do arrepender dos pecados, a pessoa pensa, pecado é algo que eu estou fazendo, alguma coisa de errado. né, então ela tem essa autoconsciência de que ela não faz, ela não rouba, ela não mata na concepção dela, né, então tá ótima a minha vida, por que que eu preciso arrepender dos meus pecados? A gente precisa ter estratégia para ministrar a verdade, né? Verdade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. A CIDADE NO BRASIL